Olá, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje eu vou fazer aqui para vocês a atualização do plantel. Estamos aqui em janeiro de 2020, indo para fevereiro, então vamos atualizar o plantel. Eu ainda estou com essas gaiolas mais antigas, é que aqui tinha uma coisa, nós tiramos, agora vamos arrumar para poder padronizar essas gaiolas aqui também. Então vamos lá. Aqui nós temos um casal macho cara branca com fêmea albina, um casal arlequim cara amarela, outro casal arlequim cara amarela, um casalzinho fêmea albina com macho arlequim perola, um casal arlequim cara branca, um casalzinho macho albino com fêmea arlequim perola, outro casalzinho macho cara branca com fêmea albina 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 com fêmea Um casal fêmea albina com macho arlequim, casal reverso, casal arlequim cara branca, casal arlequim cara branca, um casal macho cara branca com fêmea albina, um casalzinho aqui arlequim cara branco, macho tá no ninho, um casal de portador de fulvo, essa aqui é a fêmea, o macho tá dentro do ninho, um casal auto-sexado, macho albino, fêmea cara branca padrão, casalzinho arlequim cara amarela, casal lutino, outro casal lutino, aqui eu tenho uma fêmea lutina com macho cara amarela silvestre, um casal auto-sexado, macho lutino com fêmea silvestre, casal arlequim cara branca, casal cara branca padrão, casal arlequim cara branca, perceberam que eu tenho bastante arlequim, eu amo os arlequins, outro casal arlequim, casal de fulvo bronze, agora aqui eu tenho um casal auto-sexado de agapornis, macho, cremino, fêmea cobalto, fêmea cremina, aqui eu tenho um casal auto-sexado de agapornis também, o macho é opalino violeta, a fêmea é uma lancewin, casal de agapornis lutino, fêmea opalina e outro casal de agapornis macho cobalto, fêmea arlequim cara vermelha. Esse aqui gente é o criadouro do lado de dentro, agora eu vou lá fora mostrar o restante das aves. Já vim aqui para o lado de fora, aqui eu tenho um casal de calopsita, o macho é albino, a fêmea arlequim, um casal cara branca, padrão, fêmea canela pérola, macho é esse cinza. Aqui eu tenho um casal cara amarela, a fêmea lutina, o macho é silvestre, cara amarela, então no ninho. Aqui eu tenho outro casal de calopsita, a fêmea é arlequim, cara amarela, o macho é silvestre, cara amarela. Aqui eu tenho um casal reverso, cara amarela, essa aí que tá aqui fora é a fêmea, o macho tá lá dentro, o rabo dele. Outro casal, macho, arlequim, fêmea albino, aqui eu tenho um casal de arlequim, macho cinza, fêmea canela, um casal auto-sexado, macho albino, fêmea cara branca, um casalzinho de agapornis personata, a fêmea tá dentro do ninho. Um casal de periquito burque, fêmea, arlequim, macho rosa, um casalzinho de periquito australiano, e outro casalzinho de periquito australiano. Esse aqui foi a atualização do plantel, 2020, janeiro de 2020, aqui são as aves que ficam do lado de fora, e tem mais as aves que ficam lá dentro. Aqui ficam os filhotes também. Os filhotes ficam aqui, e o restante do criadouro tá ali. E o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir nosso vídeo, se inscrever aí no nosso canal, e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho